O youtuber, o PC Siqueira, de 37 anos, foi encontrado morto em um apartamento na tarde de ontem, em Santo Amaro, lá na zona sul de São Paulo. Santo Amaro, região nobre lá de São Paulo. A polícia militar foi acionada para atendimento de uma ocorrência no final da tarde de ontem. No local, o Serviço de Atendimento Médico de Urgência já havia confirmado o óbito. O caso foi registrado no 11º DP como suicídio. Em março, também em Santo Amaro, o PC Siqueira foi socorrido pelos bombeiros após uma tentativa de suicídio. Em 2020, o PC Siqueira começou a ser investigado por pornografia infantil após o vazamento de supostas mensagens. No ano seguinte, 2021, laudos por polícia técnico-científica indicam que os aparelhos apreendidos, entre eles videogames, cartões externos, notebooks, CPU, não encontraram imagens de pornografia infantil ou indícios de compartilhamento. No entanto, o Ministério Público pediu em março de 2023, desse ano, que outros aparelhos de YouTube fossem periciados, o que não foi feito. Em 6 de dezembro, questionado, a Secretaria da Segurança Pública informou que a investigação não havia sido concluída. O caso segue sendo investigado e, quando foi ontem, a SSP afirmou que o inquérito deve ser relatado após a morte do investigado. Agora, depois que ele morreu, o PC Siqueira sempre negou as acusações, chegou a publicar um texto nas redes sociais citando articulação criminosa para tentar acusá-lo de algo terrível, que jamais cometeu ou cometeria. Paulo César Goulart Siqueira, para quem não sabe, é conhecido como PC Siqueira e nasceu em 18 de abril de 1986 em Guarulhos e foi um dos primeiros vloggers famosos do Brasil. Ele tinha mais de 2 milhões de inscritos em sua conta no YouTube, que para a época era muito, e também apresentou programas de televisão na MTV Brasil, Play TV e TBS Brasil. Ele era bem famoso, tá? E aí, de repente, veio essa denúncia de que ele tinha material, pornografia infantil, que estava compartilhando, tinha, mas não foi, como diz aqui a matéria, foi periciado, mas não encontraram nada. que estavam buscando ainda outros meios, né, para outros canais, para ver se encontrava alguma coisa sobre ele, e acabou que ele não suportando mais, acabou tirando a própria vida, lamentável isso, viu? É, eu estava vendo vários comentários com relação a esse rapaz, né, que ele foi acusado depois, agora a polícia chega à conclusão que ele não tinha envolvimento. Não tinha envolvimento, pelo menos, pelo menos... Um estrago foi feito. Não, um estrago foi feito, já estava feito. É como eu chegar aqui, acusar o Davi, acusar o Manuel. O que aconteceu com aquela menina. Por conta própria, de forma irresponsável, acuso, aí o estrago é feito, aí depois eu venho dizer, ah, foi um equívoco. Olha, não encontramos nada, foi periciado, não encontramos nada, a denúncia foi feita, a polícia fez a coisa certa, porque o papel da polícia está certo. O papel da polícia é esse mesmo. Porque se a denúncia foi feita, eles tinham que verificar, tinham que ver o que é que, se realmente, tinha que periciar para ver se realmente encontravam alguma coisa, né? Agora tem que ver de quem partiu essa denúncia e o porquê dessa denúncia. Porque até o momento não foi encontrado nada. O que me preocupa é o tribunal da internet. Exatamente, Guilherme. Dois milhões, imagina, você acusar uma pessoa de pornografia. Já morreu, perdemos essa menina, a Jéssica. Já tinha morrido o ameduim, não é? Exatamente. E também por pressão, por pressão, já tinha tirado a vida. Agora, esse rapaz, esses casos tomaram a conta da internet porque são pessoas famosas, conhecidas. Mas quantas pessoas já tiraram a vida porque a internet está implacável? Então, gente, é preciso ter mais cuidado com cada comentário. Se você está com comentário, está com ranço, vontade de comentar, fica na sua. Reza, faz uma oração, sai da internet, sai da página, vai para outro local porque passa. Você tem que dar opinião. Vai dar opinião para o bem, que vai somar, que vai construir, que vai edificar, que vai ajudar a pessoa. Dê a sua opinião que é legal, um elogio. Mas se você não tem essa capacidade, também não critique, porque às vezes você pode estar colaborando. Pode ser a gota d'água naquele copo que já está cheio. Exatamente. Você faz transbordar e aí a pessoa acaba cometendo um ato como esse, tirando a própria vida. E você, que foi até lá falar aquela frasezinha, machuca, sabe? Que foi a gota d'água. Você também é responsável pela morte daquela pessoa. As redes sociais é terrível, é um negócio impressionante. É triste, não é? É muito triste. É muito triste a gente noticiar isso. As pessoas, hoje, aquelas pessoas ruins estão se aproveitando dessas redes sociais justamente para isso, não é? Como se fosse o ego deles. Eu quero ver a destruição da pessoa. Nós temos o nosso lado bom e o nosso lado ruim. Todos nós temos, gente. Mas a gente sempre faz de tudo para que o lado bom seja o que toma conta de você. Porque se você deixar o lado ruim, que é isso que está acontecendo com a internet. Você pega o seu lado bom, deixa aqui. Aí o seu lado ruim vai lá para a internet e massacra o outro. E você já notou que só tem like ruim? O bom não tem. É. O lado ruim tem like. Os comentários de gente. Aí você vê mesmo. Mas tem muita gente mal amada, muita gente mal resolvida. Muita gente sabe que gosta de fazer o mal. É isso. Por fazer o mal. Por fazer o mal. É muita gente feliz no mundo. Sente um prazer. Então, se eu sou infeliz e estou vendo você feliz, eu vou tentar ver você infeliz. Porque você vai fazer parte da minha equipe. Que é a equipe de derrotados. É difícil fazer sucesso. Mas o bom, gente, é porque você não assimilar. É. Você saber de onde vem. Eu ouvi uma vez uma frase de uma pessoa assim, Guimarães, partindo de onde vem o comentário, eu faço de conta que nem ouvi. É isso aí. Não é? Esse é o caminho. A pessoa que vai, que faz o comentário, ela é importante para você? Não. Faz diferença na sua vida? Não. Então, ela que vai para a PQP Futebol Clube. É. Exatamente. Não entre na dele, não vá na. Exatamente. É aquela mesma coisa, né? Você tenta, você chega, tenta fazer amizade com uma pessoa. Você sabe que aquela pessoa não quer a sua amizade de jeito nenhum. Se afaste. Para que você vai querer forçar que a pessoa goste de você? Não. Não vou forçar.